Em Tuas Mãos E neste mês de setembro, o Em Tuas Mãos está unido à campanha do Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio. Você vai acompanhar agora uma reportagem especial sobre o cuidado que se deve ter com a família que perde um ente querido que tirou a própria vida. Vida que segue. Essa é a frase que une esses pais e mães de filhos que atentaram contra a própria vida. Juntos, eles entendem que podem unir forças para suportarem a mesma dor. Daí surge a ideia de criarem um grupo que, além de autoajuda, tem como objetivo a prevenção e a pós-venção aos pais enlutados por suicídio. Primeiramente dizer que eu fui vítima desse mal, perdi uma filha em 2016. Aos 21 anos de idade, uma menina altamente produtiva, no auge da sua vida, da sua juventude. E a partir daí, diante dessa realidade da dor, eu comecei a ver de que forma eu poderia sair desse quadro de sofrimento. Então, eu comecei a participar, a organizar com os grupos, em parceria com o Conselho Regional de Psicologia, com a AB, com o doutor Carlos Aragão, com a CDM. E a gente começou a articular em conjunto de que forma a gente poderia trabalhar. E surgiu a ideia da pós-venção, que é o cuidado com o inlutado, que é o cuidado que nós temos que buscar para dar suporte a essa pessoa que acaba de perder seu ente querido. E, claro, através da pós-venção, você também trabalha para a invenção. A partir daí, começaram as pessoas a se aproximar para me procurar, para saber e tudo. E aí a gente começou a se unir com esse pessoal, determinando uma linha de ação que seria um trabalho mais direcionado para pais que passaram por essa dor. Compartilhar a experiência com outras famílias que passaram pelo mesmo sofrimento de perder um filho vítima do suicídio, possibilita que esses pais inlutados compreendam que podem sim seguir em frente. E para isso, Ledinalva explica que a pós-venção é de extrema importância. Porque, às vezes, nesse sentimento de culpa, enquanto pai, é de que você deixou de fazer alguma coisa. Que se eu tivesse feito isso, talvez teria evitado a morte. E, às vezes, nós encontramos no grupo pessoas que faziam justamente o contrário. Que tinham um encaminhamento na vida familiar diferente da sua e, mesmo assim, isso não foi evitado. Isso é interessante. E a forma também de como eles superam. E a gente sai daqui aliviada, tem uma liberdade de falar sem esse julgamento, como eu lhes disse. E todo dia, para nós, é um dia que a gente procura superar. Mas o que vem a ser, de fato, a pós-venção. A psicóloga Ticiana Soares, que atua no Centro Débora Mesquita, entidade filantrópica que oferece atendimento gratuito de prevenção e pós-venção ao suicídio, explica de que forma é importante se ter um cuidado especializado aos inlutados que passam por essa dor. Qualquer ação que sirva para proteger essas pessoas, esses familiares, esses amigos que se sentiram impactados pelo suicídio, é um tipo de pós-venção. O luto por suicídio é o segundo luto mais difícil de ser elaborado. Então, a partir daí, a gente vê o tamanho do cuidado que é importante se ter com essas pessoas. E alguns estudos apontam que de 5 a 50 pessoas podem ser impactadas diretamente pelo suicídio. E que de 5 a 10 dessas pessoas vão precisar de tratamento psicológico. A psicóloga acrescenta ainda de que forma uma família inlutada pode ser assistida pelo Centro Débora Mesquita. O Centro Débora Mesquita já está há quase 6 anos nesse tipo de ação, de prevenção do suicídio. E há um ano, nós decidimos criar um grupo para os inlutados do suicídio, para a gente promover a saúde mental dessas pessoas que perderam alguém por esse tipo de ato. Então, aqui no Centro Débora Mesquita, a gente tem todo o primeiro e terceiro sábado do mês, o PAIS, que chama Projeto de Acolhimento aos Inlutados do Suicídio. Essas pessoas vão ter uma atenção em formato de roda de conversa pelos moldes do AA. Através da troca de experiências, elas vão superando essa dor, sendo ouvidas sem julgamento, respeitosamente, de forma acolhedora, para, de alguma forma, amenizar, minimizar os efeitos desse impacto que é o suicídio. A assistente social, Francimélia Nogueira, é uma das mães inlutadas que ajudou a formar o grupo Vida Que Segue. Ela explica que, além de lhe auxiliar a suportar a perca da filha, o grupo possibilita que ela também contribua para evitar que outros pais sofram a mesma dor. Perder uma filha por suicídio é, além de uma dor muito grande, também um momento de crescimento pessoal, de aprendizado, de você crescer espiritualmente. Então você também descobre que para seguir em frente, para suportar, você precisa não estar sozinha. Então nesse sentido, participar do grupo, me reunir com outras mães, outros pais que também são inlutados, me fortalece muito. Porque é o momento que a gente conversa, a gente ri, a gente chora. É como se fosse uma terapia de grupo. Além do apoio do grupo Vida Que Segue, a professora aposentada, Iracema Pereira, disse que a fé em Deus foi determinante para que ela pudesse resistir à perca do seu filho. Fiquei diante de Jesus crucificado e ali veio a resposta. Porque eu já tinha até pedido para morrer, tinha pedido, assim, e naquele momento foi como o Espírito Santo me tocasse e disse assim, olha, olha para mim, filha, o que é que eu passei. E também a presença muito forte de Nossa Senhora. Eu lembrava assim, e eu consegui entregar meu filho à Nossa Senhora. Naquele momento, que foi muito forte, eu dizia para Maria que o filho não era meu, era dela. Padre Francisco Cabrini, da Paróquia do São Cristóvão, reforça a importância da fé em Deus para suportar o luto da perca de um ente querido que tirou a própria vida. Convidar a pessoa a participar, a se envolver na caminhada da comunidade, na caminhada da fé, procurando, então, se colocar nos braços de Deus e buscando convidar essa pessoa para se envolver, cada vez mais, participando da Eucaristia, que é uma refeição, onde o próprio Cristo é o alimento para nós, passando a se organizar um pouco, de tal modo que eu possa saber distribuir bem as minhas atividades dentro do meu tempo, não me permitindo viver sempre no ócio. Porque quando a gente fica na ociosidade, sem fazer nada, a gente tende a pensar coisas negativas, tende a cair um pouco na depressão até, tende a se tornar cada vez mais rebaixado. Então, é organizando o seu tempo, distribuindo suas atividades dentro desse tempo e tendo momentos, assim, de oração, de meditação. A igreja convida a participar desses momentos no intuito de fazer a gente despertar para a vida, para a fé, para outras realidades, para o próprio Deus. Luiz Nova Santana deixa um recado a outros pais enlutados por suicídio. É, logo nos primeiros momentos da perda do ente querido, você começa a perceber que você, que a vida segue. Porque o impacto da perda ali, todo mundo sente, todo mundo é soledade, mas as pessoas seguem e você precisa seguir, porque senão você vai se isolar nessa dor, não é? Então, todo mundo volta para o seu trabalho, todo mundo volta para a sua vida social, todo mundo volta para os seus estudos e a gente precisa seguir junto com isso e dar esse testemunho, principalmente na família, né? Esse testemunho que apesar da dor, apesar do sofrimento, a vida segue e você tem que seguir também.